E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou a Bruno Sena da Toma do Quadriciclo, estamos aqui em 6 quadriciclos, vamos da capital da trilha, Primavera, até Cucaú, 140 quilômetros de lama para arrombar, patrão. Fecha o vídeo muito na região, eu espero que vocês gostem do vídeo aí, fica até o final e comenta aqui o que você mais gostou do vídeo, beleza? Vai? Então. Vai sim. Vai sim. Poxa, os potritos não pegam não. Ai! Começou a brincadeira! 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 A eventually gaan! E aí? Who chegou a brincadeira? Ou não? laws que バ Começou a brincadeira Isso é bom demais meu amigo, isso é primavera, isso é a capital da trilha, chama, chama A rocha menino É fã meu amigo, chama, bora vago Só uma categoria A rocha 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 Isso é tudo no quadro seco Olha a bagaceira já pronta Ali já tá aí E aí, bora aqui? Não, aqui na mão vai, na mão vai Vai rapaz Bora na mão aqui nino Bora Ricardo Na mão aqui vai, devagarinho Vai 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 Vai, bora, montando o motor, ó o sinuando, vai Aperta o freio, aperta o freio O outro, pô Vai Bora Passa É pelo meio, meio assim, ó Bora, bora Vai, vai Vai, vai Vai Bora, 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 acelera Vai, vai, tô bem Aê Esse é o bicho ao mesmo, hein, doido Legal Tô bem louco Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sai dami! Sai dami! Sai dami! Vai na auto! Puxa! Puxa! Vai! 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 Bora vago! Vai! 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 Bora! Vai! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é essa. Ah, tem aí, né, pia? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí